Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno, da RBCAD. E hoje eu gostaria de ensinar para vocês como você calcula a área de um rastro. Então, no exemplo anterior, eu tinha ensinado como reclassificar um rastro. Agora, no caso, a gente tinha reclassificado por declividade, de plano a escarpado. Agora eu quero saber quais são as áreas dessas declividades. Então, para você calcular a área de um rastro, você tem que vir aqui em Processar, Caixa de Ferramentas, e você vai digitar Recode. Não, desculpa, Report. Gera relatório de estatísticas. Então, você vai clicar duas vezes aqui. Primeira coisa, você tem que adicionar um rastro. O rastro tem que estar classificado, tem que estar tematizado. Então, no caso aqui, é esse daqui. Recode. Então, ok. Aqui, você vai escolher a unidade de medida. Aqui é milhas. K é quilômetro. A é... A, se não me engano. H é hectares. Aqui é metro square. Métos quadrados. Milhas quadradas. Km². Acre. Eqtar. Então, se você vier aqui em Ajuda, ele mostra. Cadê, cadê? Eu não sei se ele vai mostrar. Ele não mostra. Tudo bem. Vamos colocar em eqtar. Tá? Deixei em eqtar. Aqui, ó. Tira essa opção. Supress. Tira a opção de formato científico. E deixa essa opção de não reportar células em branco. Tá? Tira isso aqui também. Aí, você vai dar um run. Se você quiser salvar o arquivo. Tá? No caso, report. Clica aqui. Salvar em arquivo. Ele vai salvar em formato HTML. Então, vamos colocar como área de clividade. Certo? Área de clividade. E o report aqui é o em formato de bloco de notas. Então, também vamos salvar aqui como área de clividade. Dá um run. E ele vai calcular. Ó. Dá um fechar. Agora, se você vier nos arquivos. Vamos ver como ficou. Resumindo aqui, pessoal. Não tá dando certo. Por quê? Porque o tipo de imagem tem que ser formato float32. Se você vier aqui, ó. Propriedades. Metadata. Você vai ver que vai tá como 8 bits sem sinal. Unsigned. Então, você tem que transformar esse raster em float32. Pra você fazer isso, você vem em raster. Calculadora raster. Aqui, você vai escrever float. Abre parênteses. Coloca aqui, ó. Decredividade. Fecha parênteses. Vem aqui, ó. Vou salvar como um tif, tá? E aí, você dá um ok. Ó. Vou copiar o estilo. Colar. Agora sim. Você vem no R code. Code não. Report. Vem aqui, ó. Coloca 1. Aqui, você vai colocar aqui TAR, que é H. Aqui, number of stub range é a quantidade de faixas. Então, no caso, é N mais 1. Eu só tenho 7. 7 mais 1, 8. Tira a iniciação científica. Formato científico. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Dá um run. Você vai ver que agora ele vai calcular. Tá vendo? Ó. 1, 2, 3, ó. Tá vendo? Calculou. Mas não é isso que eu quero. Então, eu venho aqui de novo. Report. Coloco aqui TAR. Aqui eu coloco 8. Vem aqui. 1. Tiro isso. Tiro isso. Dá um run. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, a forma certa é aqui. Você vem em R. Report. Aqui você coloca H. TAR. Tá? Aqui, esse number of stub ranges, deixa assim mesmo. Tá? Aqui você coloca 1, que é a plus 32. E dá um run. Ó. Agora sim. Tá vendo? 1, 2, ó. Ele vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, ele elencou aqui, ó. Do 5 ao 6. Também não. Tá? Então, aqui você vai ter o resultado em hectares. Né? Então, 1 seria o plano. O 2, o... Levemente o do lado. E assim por diante. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah. E por último, você também pode salvar. Tá? Então, por exemplo. Eu venho aqui em hectare. Coloco 1 aqui. Você pode salvar o arquivo, tá? Você pode salvar em arquivo. Área de clívidade. E aqui também. Tá? Dá um run aqui, ó. Ó. Ele vai mostrar aqui. Se você ver aqui na parte... Aqui, ó. Área de clívidade, ó. Ó. Ele mostra aqui. E em texto também. Tá? É só você completar aqui com a classificação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Desculpa. E aí